Olá irmãos, meu nome é Luciano, eu sou médico, estou aqui para convidar vocês que são profissionais da área de saúde, educação, religião e ciências e também todo o público em geral, para o SIBIERC, Congresso Israel-Brasil de Educação, Religião e Ciências, que ocorrerá no dia 26 e 27 de agosto do ano de 2019, na cidade de Amargosa, Bahia, no auditório da Câmara de Vereadores. Contará com a presença de um rabino israelita, profissionais da área de saúde e educação, renomados religiosos das diversas igrejas, onde iremos falar sobre evoluções nas respectivas áreas. Vai ser dia 26 e 27 de agosto, marque na sua agenda. Contamos com sua presença. Legenda Adriana Zanotto